O treinador cubano Santiago Antunes é referência no atletismo mundial. Já participou de três Olimpíadas e conseguiu medalhas em todas elas nas provas de corrida com barreira. Atenas em 1986, Sidney em 2000 e Pequim em 2008. Ele veio a Lavras onde vai passar uma semana em contato direto com os alunos do projeto de atletismo CRIA. Nós vamos pegar os atletas iniciantes, os atletas de mais alto nível, em conjunto com os treinadores, vamos discutir problemas, vamos fazer atividades, tentar fazer adaptações e adequações, repensarmos o nosso trabalho a partir da experiência de uma pessoa como o professor Santiago Antunes. Durante essa semana, todos os treinos serão orientados pelo técnico Santiago. O professor Fernando explica que essa programação intensa do camping de atletismo vai durar o dia todo. Todo dia temos atividades pela manhã que vão ser feitas em salas, para discussões, inclusive trazendo nossos alunos da graduação. para contato direto com ele e, à tarde, atividades práticas aplicadas aos diversos grupos de trabalho que nós temos aqui. E vamos fazer pequenas reuniões, debates com relação às sugestões ou ideias que o professor tem com relação ao que nós fazemos. O técnico cubano agora é consultor de treinadores e um dos maiores especialistas do mundo em provas de corrida com barreira. De 1996 a 1999, ele foi o coordenador técnico do centro de alto nível instalado na Vila Olímpica de Manaus. Logo que chegou na UFLA, ficou impressionado com a estrutura do CRIA. Nunca pensei que aqui existisse um projeto de esta forma tão grande e tão maravilhoso, mas também estou surpreendido por as construções de pistas e de questões esportivas, que são muito boas para a população. O técnico lembra que a construção de um bom atleta começa cedo e que o segredo para se dar bem no esporte é não pensar no dinheiro. Para os atletas e para a universidade, é grande a expectativa de passar esta semana junto com o treinador que veio lá de Cuba. Espero adquirir muita experiência com ele, porque é treinador de muita experiência mesmo. Muito bom treinador, campeão mundial. A expectativa está muito grande de aprender coisas novas, para um grande professor, um grande treinador como esse. Espero aprender bastante coisas, não só eu, como meus amigos de treino também. Isso mostra o investimento que a universidade está voltada para o esporte hoje. Antes a UFLA sempre teve um cenário agrário. Hoje nós estamos conseguindo que o esporte faça parte da vida da UFLA. Então, não só os alunos, não só a comunidade acadêmica, mas a gente vê esse monte de crianças e trazendo professores estrangeiros para dar um camping de treinamento, acho que mostra como a UFLA está evoluindo também no esporte.